Sobremesa maravilhosa, rápida e saudável. Dá para comer o dia todo. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma tigela média, comece adicionando 120 gramas de aveia em flocos. Em seguida, acrescente 250 ml de leite quente. Misture tudo até homogenizar e deixe de molho por 10 minutos. Enquanto isso, em uma tigela grande, acrescente 2 bananas maduras e grandes, quebrando em pedaços menores. Depois amasse tudo muito bem com um garfo. Esse é o ponto ideal. Agora acrescente 2 ovos inteiros e com um fuê misture até homogenizar. Depois disso, acrescente 3 colheres de sopa de cacau em pó, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de fermento químico em pó e continue misturando até o cacau incorporar na massa. Por fim, acrescente toda a aveia que deixamos de molho e misture mais uma vez até homogenizar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora passe toda essa massa para uma assadeira de fundo removível untada com papel antiaderente. E essa assadeira que estou utilizando tem 20 centímetros de diâmetro. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Por fim, acrescente amêndoas e nozes cortadas a gosto. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 40 minutos. Enquanto isso, em uma tigela pequena com 100 gramas de chocolate meio amargo, acrescente 50 ml de leite quente e misture até homogenizar. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e passar para uma manga de confeitar. Após a receita ter assado, retire da forma e decore com a cobertura que preparamos, assim como estou fazendo. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus